Shaolin Cavalcante Lima, 31 anos, morador de rua. Ele foi encontrado sem vida. Segundo a perícia, um golpe de faca no pescoço foi determinante para a morte da vítima. Segundo relatos de vizinhos, eles teriam ouvido durante toda a madrugada gritos e discussões aqui no local. Quando o dia amanheceu e as pessoas saíram para trabalhar, para estudar, elas teriam visto já o corpo de Shaolin ali, deitado. No chão, com marcas de sangue. E aí então os vizinhos acionaram a polícia militar, que chegou aqui até o local e acionou a perícia para constatar o óbito de Shaolin. Então os peritos chegaram e além do corpo de Shaolin, ao lado dele estava o que seria a companheira dele. Sob feito de substância entorpecente, ela dormia. E acordou no momento em que o corpo de Shaolin era periciado. E nem teria se dado conta de que o companheiro estava morto. Voltou a dormir novamente. Então a perícia continuou os trabalhos de praxe, removeu o corpo de Shaolin e levou até o IML. Aí então a polícia civil, os peritos, continuaram os trabalhos aqui, porque as câmeras de monitoramento aqui deste estabelecimento comercial vão ajudar a polícia militar a identificar o assassino de Shaolin. Este imenso terreno baldio que fica do outro lado da rua também é abrigo de usuários e traficantes de droga, o que segundo os moradores e comerciantes tem trazido preocupação e medo.